Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu tô aqui de volta, vim trazer um relato do meu filho mais velho, né, que ano passado ele teve apêndice de aguda e vim trazer pra vocês como tudo aconteceu, quais foram os sintomas, pra que vocês possam também ficar em alerta com os filhos de vocês ou com qualquer outra pessoa, com vocês mesmos, né, já que isso pode acontecer com qualquer idade e criança, né, me pegou de surpresa, eu não sabia que isso acontecia com criança e, infelizmente, meu filho teve que passar por isso tão cedo, né, tão pequeno, mas, graças a Deus, no final deu tudo certo porque a gente conseguiu correr a tempo pra poder que isso não piorasse, né, pra que não piorasse o quadro dele, que já tava bastante avançado. Então, se vocês puderem, já deixa um curtir aí, se inscreve aqui no canal pra dar uma ajuda e a gente trocar informações, né, que possa hoje acontecer comigo, amanhã pode acontecer alguma outra coisa que vocês possam deixar no comentário e a gente sempre ter essa troca de informação que é muito importante. Só assim, num domingo qualquer de junho do ano passado, meu filho, o Arthur, ele começou a ter febre, febre alta, febre de 39,3, 39,5, 38,7, enfim, nessa média de febre. Só que ele não tinha nenhum outro sintoma. E eu achei muito esquisito porque ele não é de ter febre. Ele, apesar de ter alergia respiratória, ele não tem tantos sintomas quanto o irmão dele, quanto o Bernardo, que é mais novo, que tem um quadro de alergia respiratória em números mais baixa, porém, os sintomas que ele tem, cansaço, tosse, agora não mais porque já faz o tratamento, graças a Deus, depois que ele começou com o tratamento de vacina, melhorou. Mas, ele, inclusive, foi internado com bronquiolítico, com 3 meses de idade. Isso pode ser até o assunto de um outro vídeo, caso vocês queiram saber como que isso aconteceu. Até mesmo para poder se precaver, saber como reagir, ver os sintomas, para ver se se encaixa com alguma coisa que esteja acontecendo com os filhos de vocês. Mas, enfim, vem falar do Arthur hoje com o apendicite. Na segunda-feira, eu levei ele no pediatra dele, né? Só que, como ele não tinha nenhum outro sintoma, além da febre alta, o pediatra falou para aguardar. Falou assim, não, como ele não tem nenhum outro sintoma, muito provavelmente possa ser da alergia, porque o quadro dele de alergia respiratória em números é um pouquinho mais alto. Então, você dá um remédio para a alergia e fica de olho e dá o sintomático que era de pirona para a febre. Tá bom. Fiquei dando os remédios desde pirona de 6 em 6 horas e a febre só passava o efeito do remédio e voltava de novo. Aí, quando foi na quarta-feira, esses dias eu não levei ele para a escola, nem segunda, nem na terça. Lembrando que a febre começou no domingo. Mas só a febre, ele não sentia mais absolutamente nada. Ele brincava normal, comia normal, só tinha essa febre que persistia, mesmo com o remédio. Na segunda e nem na terça eu não levei ele para a escola por conta dessa febre alta, que eu não sabia do que estava acontecendo com ele, né? Quando foi na quarta-feira, eu levei ele para a escola. Falei assim, não, vou dar o remédio para ele cedo, assim que ele estiver indo para a escola. E vou aguardar. Avisei no portão da escola, falei assim, olha, ele está tendo febre, mas ele tomou o remédio. De caso a febre volte, vocês podem me ligar que eu venha pegar ele na escola. Passou a manhã toda, a escola não ligou. Eu falei assim, ótimo, está tudo bem. Ele está bem na escola e não teve febre. Quando eu cheguei para pegar ele na escola, ele estava um pouco quente, estava febril, mas não estava realmente muito quente. E ele só saiu da escola e falou assim, perguntei a Arthur se está tudo bem, que não sei bem que foi a escola. Aí ele falou assim, estou bem, só estou com uma dor na barriga. Aí eu falei assim, tá, mas é forte, é fraco? Ele, não, é fraco. Aí eu, tá bom. Então ficou por isso mesmo, né? Que Vini Mestre sentiu uma dor na barriga, às vezes alguma coisa que o meu não fez bem. Só que ele não falou mais nada. Ficou só nisso mesmo. Essa, que ele falou que estava doendo a barriga, mas que logo passou. Ele não reclamou mais. Quinta-feira, febre. Não levei para a escola. Sexta-feira, quando ele acordou na sexta-feira, ele já acordou não conseguindo andar direito. Aí eu já achei realmente muito estranho, porque ele não faz corpo mole para a dor, sabe? Então se ele já estava com dificuldade para andar, então porque ele realmente estava doendo. Aí ele estava com dificuldade para andar, ele levantou, aí foi para o sofá, ficou sentado. Aí eu perguntei para ele, Arthur, está tudo bem? Aí ele falou assim, está bem, está tudo bem, só minha barriga está doendo. Aí eu falei assim, mas dói muito ou dói pouco? Ele dói pouco. Aí eu falei assim, tá, dei o buscopan, né, para a dor, para a dor abdominal, para ver se podia ser gases, dor de gases. Porque até então ele não estava tendo nenhum outro sintoma. Só essa dor na barriga que ele falou na quarta, mas que passou logo, e que ele agora estava falando, isso era na sexta-feira. Dei o buscopan de manhã para ele, nada de melhorar. Quando foi quatro da tarde, eu resolvi levar ele no médico. Falei assim, não, tem alguma coisa aí que não está normal, então eu vou levar ele no médico, e no médico vai poder fazer exame, fazer alguma coisa, né, emergência. Enfim, levei ele na emergência, levei ele no colo praticamente, porque ele andava muito mal, com dor, mas não chorava, nem esboçava grito, nada. Ele é muito forte. Quando chegou lá na emergência, a gente passou pela triagem, né, e assim que passou pela triagem, a enfermeira, né, no caso, já colocou ele como um risco elevado. Nem lembro qual era a cor, se era laranja, amarelo, não lembro. Sei que é um com risco... Do quê? Era com risco elevado. Aí eu falei assim, opa, então, alguma coisa aí ela já está suspeitando. Então, passou pelo médico, rapidinho, aí estava enorme a fila, mas a gente logo passou pelo médico, a gente passou na frente de todo mundo praticamente. E o médico, assim que deitou, que apalpou a barriga dele, ele já deu aquela, sabe, aquela voltinha assim, tipo, de dor. Aí o médico falou assim, mãezinha, eu acho que ele está com apendicite, tenho quase certeza. Eu vou só passar alguns exames para ele, mas só para confirmar mesmo. Aí, enfim, fez os exames, eu fiquei esperando, os resultados dos exames saíram muito rápido. O médico pediu bastante urgência nesses resultados para saber como que estava acontecendo, o estado que estava, enfim, para saber como é que ele estava por dentro, né, como é que estava o apendicite dele. E não deu outra. Assim que o resultado saiu, o médico já me chamou e falou que ele estava com apendicite num estado muito avançado. Então, assim, para vocês verem, a gente, ele não sentia, assim, sintomas muito alarmantes e o apêndice dele já estava em estado de necrose, segundo o médico. Já estava num estado muito avançado, já estava a ponto de estourar, eu não sei o nome que ele fica, ele chama lá, não sei, que se estoura, alguma coisa assim. Sei que já estava já num risco muito elevado de isso estourar dentro dele. E então já internou, assim, o médico já pediu a internação dele, ele já internou já na mesma hora. A gente ficou aguardando o quarto, mas rapidinho foi liberado também. A gente fez todos os processos lá pela internação, essas coisas correndo. E quando foi no outro dia, ele já operou, porque era uma operação de urgência, porque, como eu disse, já estava em estado de necrose, já estava muito avançado. E ele operou, foi, assim, super tranquilo a operação, graças a Deus. Ele fez por vídeo, então foram três cortezinhos, três incisões, que já, inclusive, já, assim, está só risquinho, quase não dá para ver, graças a Deus. Não foi aquele corte, né, porque eu sei que tem algumas que eles cortam, né, há um corte até grande e fica aquela cicatriz. Eu pensei logo por ele ser criança, já crescer com a cicatriz daquela. Mas graças a Deus, graças a Deus, Deus é muito bom. E ele fez essa cirurgia por vídeo e deu tudo certo. Eu lembro que eu fiquei desesperada, porque, enfim, por cirurgia, nunca tinha acontecido, né, de um dos meus filhos passarem por uma cirurgia. Ainda mais num algo tão urgente assim, que pegou de sopetão. Eu não esperava, ninguém esperava. Eu levei ele no médico, na emergência, por desencargo de consciência, para ver o que estava acontecendo. Não imaginava em como isso já estava. Nunca passou pela minha cabeça apendicite. E muito menos que já estava em estado de necrose, em estágio muito avançado. Então, eu queria deixar o alerta, né, porque... Para não deixar passar, sabe, despercebido. Porque às vezes pode ser uma febrezinha, às vezes uma dorzinha, mas que, na verdade, a gente não sabe, por dentro, o que está se passando. E para não deixar passar despercebido os sintomas. Quando eles reclamarem de alguma coisa, já ficar de olho. Às vezes pode não ser nada, mas às vezes pode ser, como foi no caso do Arthur. Então, serve de alerta, serviu como um alerta para mim, inclusive. Para ficar sempre de olho e sempre prestar atenção, dar importância para o que eles falam. Muitas das vezes pode não ser nada, pode ser só uma besteira mesmo, né? Uma coisa de criança, mas às vezes não pode ser. Então, a gente tem que ficar sempre muito alerta, muito alerta mesmo, sobre tudo que se passa com as nossas crianças e com a gente, né? Eu falo com criança porque eles são pequenos e não sabem explicar, assim, exatamente o que eles estão passando. Então, no final deu tudo certo, no final o Arthur operou. Passou alguns dias lá no hospital, se não me engano foram seis ou sete dias, para poder tomar antibiótico, para poder não ter nenhum tipo de infecção, para poder tratarem dos pontos, enfim. Sei que graças a Deus, graças a Deus, deu tudo certo. A gente conseguiu correr a tempo. Levei no hospital num tempo que já, assim, já estava no limite, já. Eu nem imaginava, mas me deu vontade de levar ele no médico. Eu sabia que tinha alguma coisa que não estava certa. E deu tudo certo. Esse é o mais importante. Mas ficou alerta para as mamães. Dor na barriga, aquela dorzinha na barriga, a febre que você não sabe o motivo, febre alta, já leva no médico, já leva de preferência numa emergência, porque lá eles conseguem fazer os exames, conseguem ver tudo ali na hora para você. Porque às vezes a gente consegue levar num consultório, de um pediatra, enfim, que também é muito bom. Só que ali ele ainda vai passar os exames para você correr atrás em outros lugares do laboratório. Na emergência não, você já consegue fazer tudo de uma vez. Então, foi isso. O pós-operatório, se vocês quiserem que eu grave um vídeo para falar como foi o pós-operatório dele, vocês deixam no comentário, que a gente divide informações. Caso o seu filho esteja passando por isso. A gente divide, eu não vou falar aqui agora, para o vídeo não ficar muito longo, porque já está bastante longo. Mas é só para deixar para vocês, para a gente dividir informações, deixar esse alerta. E no final deu tudo certo, mas algo muito grave, tipo, estava acontecendo dentro dele, e a gente não tinha ideia do que se passava. Mas só para ficar gravado mesmo e ficar esse relato. E espero que vocês gostem do vídeo, que de alguma forma essa informação possa ter ajudado vocês. E espero poder compartilhar mais informações que ajudem vocês, que são mães de primeira viagem, que não são mães de primeira viagem, como hoje não são, era também. Mas que eu passei por isso e agora eu consigo dividir essas informações com vocês. Tá bom? Então, beijo. Tchau!